É possível se evitar a incidência do TCMD através de planejamento sucessório. O plano de previdência é uma das alternativas mais utilizadas atualmente e ela reside em que, seja no PGBL ou no VGBL, e aí esses planos mudam de acordo com a forma de tributação no resgate, mas ao receber a herança em virtude de falecimento, especialmente no VGBL, esse imposto não incide, por exemplo, no estado de São Paulo. Importante frisar que alguns estados já começam a exigir essa tributação e que essa discussão será levada ainda aos tribunais para verificação da incidência ou não. Uma outra possibilidade de se evitar o imposto é através das doações ocorridas até o limite de isenção de cada um dos estados. Por exemplo, no estado de São Paulo, esse limite é um limite anual até o limite de 2.500 UFESPs no ano. Para o ano de 2016, estaremos falando de aproximadamente 58.800 reais de doação entre o mesmo doador e o mesmo donatário. Até esse limite não haveria incidência do imposto. E aí E aí E aí